Bem-vindos! Está no ar mais uma edição do seu programa de jornalismo social, o programa Malu Rodrigues Visita. A nossa primeira matéria de hoje é uma visita na Clínica Bela Vita. Batemos um papo com o doutor Kalil Bukater. O assunto? Beleza, saúde, qualidade de vida. Bem, Malu, é um prazer estar aqui com você. Na nossa segunda matéria de hoje, vamos até Olímpia, Termas de Olímpia Rizó. Uma noite de homenagens e uma entrevista exclusiva com o doutor Augusto Cury. É uma honra estar com você aqui, falando sobre a mente humana. O zero grau está zerinho em folha. E uma grande festa marcou a reinauguração. E é claro, o Malu Rodrigues Visita estava lá. Mas estou aqui, escutando o mar. Oito, nove anos de luta, mas a gente está muito contente. A cidade recebeu a gente de braços abertos. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia nestas visitas. Conto com você também a semana que vem. Os nossos inéditos, sempre aos sábados, às 15h30. Reprises diariamente. Para saber os horários das nossas reprises, basta acessar a nossa fanpage. Até a semana que vem.